Bom dia, Jesus! Graça e paz de Cristo na sua vida. Eu declaro as bênçãos de Deus sobre você, eu declaro a vitória no dia de hoje, declaro que Deus cuidará de você de uma maneira tão extraordinária, que as pessoas ao seu redor ficarão escandalizadas no bom sentido, verão Deus cuidando de cada detalhe da sua vida. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus hoje? Entenda que a nossa entrega a Jesus, ela precisa acontecer todos os dias da nossa vida, várias vezes ao dia, porque o nosso coração se inclina desesperadamente para o mal. Então essa entrega que precisa acontecer todos os dias, é uma experiência única, linda e maravilhosa de Cristo com você, e de você com Cristo. Entregue! Sabe, você pode declarar, eu entrego minha vida a Jesus, diga isso agora. Sabe, eu tenho insistido e falado, a gente precisa aprender a confessar o Senhor Jesus com os nossos lábios, confesse a bondade de Deus, confesse a misericórdia de Deus, confesse o poder de Deus na sua vida, confesse os milagres de Deus, declare, eu entrego minha vida a Jesus. É tão lindo quando isso ocorre, talvez você esteja longe dos caminhos de Deus. Você tem ideia da quantidade de pessoas que está afastado de Jesus, que não tem mais uma igreja, que está completamente desiludido espiritualmente, mas que acompanha todos os dias aqui esse ministério? Eu estou falando com você, entrega a tua vida a Jesus mais uma vez, mais milhares de vezes. Todos os dias nós precisamos reafirmar. Sabe aquela história? Uma vez eu vi uma historinha, né? Que o indivíduo era muito carrancudo, ele era muito sério, um indivíduo de poucas palavras e tudo. E a mulher dele chegou um dia e falou assim, Amor, sabe o que eu estava pensando esses dias? Ele nem falou nada, só olhou para ela. Ela disse, olha, a última vez que você me disse que me amava, foi no dia do nosso casamento. Isso já faz 13 anos. Você não acha que você deveria falar mais, eu te amo. Você falou isso a última vez no dia do casamento. Aquele homem olhou, olhou para ela e falou assim, Olha, quando eu mudar de ideia eu te aviso. Essa história, lógico, nem deve ter acontecido, né? É só uma anedota. Mas você que é mulher sabe que não faz sentido o indivíduo declarar que ama a esposa no dia do casamento e nunca mais falar. É a mesma coisa com Jesus. Não é assim uma vez, você falou assim, eu entrego minha vida a Jesus e está pronto. Não. A gente diz isso várias vezes por dia para Jesus. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu entrego minha vida a Jesus. Por isso que você está escrevendo agora. Eu entrego minha vida a Jesus. A gente tem que falar isso várias vezes. Do jeito que você declara o seu amor pelo teu filho, tua filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a mulher, declare o seu amor a Cristo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. O amor da minha vida é Jesus. Jesus é suficiente. Declarar coisas lindas, coisas boas. Deus é o autor de todas as coisas. Deus é o dono do ouro, da prata. É Deus quem me dá a paz. Deus quem concede a fé ao meu coração. Declarar coisas boas. Ou você vai passar a tua vida reclamando. Ou você vai passar a tua vida achando ruim aquilo que te falta, aquilo que não tem, aquilo que você precisava mais, aquilo que você sofre, o passado que foi ruim. Eu escolho viver a minha vida em gratidão. Eu escolho viver a minha vida declarando as maravilhas do céu. Eu escolho declarar os milagres maravilhosos de Deus. E é exatamente isso que a Bíblia fala. É exatamente isso que a Bíblia fala. Se você procurar aqui, você vai encontrar no Salmo 66, 5 e 6 o seguinte. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. E o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Como Deus tem feito coisas impressionantes. Impressionantes. Aí você pode me dizer assim, mas Ivan, na minha vida nada acontece. Eu sei. Mas você entende por que nada acontece na sua vida? Porque você tem uma espiritualidade rasa. Porque a sua intimidade com Jesus é rasa. Porque a sua comunhão é rasa. Porque o seu estudo da Bíblia é raso. Porque a sua fé é rasa. Porque a sua confiança é rasa. Se você está no raso, você nunca buscará peixes de águas profundas. Você nunca vai ver uma baleia em águas rasas, né? A não ser para se alimentar, uma exceção. Mas você sabe, elas nadam e vivem em águas profundas. Grandes bênçãos não estão na superfície. Tem gente que tem a espiritualidade como uma poça d'água. Não chega nem a molhar os pés direito. Por isso é que esse canal aqui é uma proposta de movimento do Espírito Santo aqui no YouTube. Porque nós estamos de manhã, de tarde e de noite em clamor, em oração. Sabe aquelas vigílias que a gente sempre faz na igreja? Que às vezes fica uma hora, duas horas, três horas de vigília. Sabe isso? Aquelas vigílias espirituais, etc. Pois é. Aqui você tem vigília três vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. Aqui é vigília constante. Aqui é jejum. Aqui é oração. Aqui é clamor. Aqui é busca. Aqui é entrega. Aqui nesse canal no YouTube é quebrantamento do Espírito. Aqui é proteção de Deus, cobertura espiritual de Deus na sua vida. É por isso que eu convido você a se inscrever no canal. É de graça. Se você olhar aí no seu celular, embaixo do vídeo tem um botão vermelho chamado inscrever-se. Clique ali e depois vai aparecer o símbolo de um sininho. Um sino. Clica e depois todas. Clica de novo. Pronto. Você vai começar a entrar nesse movimento espiritual que tem revolucionado vidas. Olha, os depoimentos das coisas impressionantes que Deus tem feito no Boa Tarde Jesus. Todos os dias aqui às quatro da tarde. É impressionante. Você tem noção de que milhares de pessoas estão buscando a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento? Falta você ali, hein? Falta você ali no Boa Tarde Jesus. E Deus te convida a um relacionamento mais profundo, mais íntimo. É aí que você verá na sua vida as obras maravilhosas e impressionantes que Deus tem feito a favor dos homens. Aleluia! Jeová Jiré! Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Criador. Ele está aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Deus está aí no seu trajeto. Deus está com você. Você não está sozinho, não. Talvez tenha alguém até assistindo com você ao seu lado, mas muita gente assistindo sozinho. Você não está sozinho porque Jesus está aí ao seu lado. venha, venha se entregar todos os dias comigo, juntos, eu e você. Você é um pecador miserável. E eu, eu sou o dobro de você. Eu sou pior. Mas a gente está na caminhada. Nós estamos no caminho, na porta estreita. Nós estamos indo juntos. E olha, a bondade de Deus se revelará na sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe você. Deus cuide do teu lar, da tua vida, da tua família. E se esse canal tem feito a diferença na sua vida, se esse canal você sonha que ele esteja cada vez mais maduro, que ele tenha mais capacidade tecnológica, que ele tenha uma edição melhor, que ele tenha uma captação de áudio melhor, se você quer que ele tenha imagens melhores, e se você sonha em alcançar mais e mais pessoas através desse ministério, Então faça a sua oferta, faça a sua doação, para que a gente possa estruturar esse ministério. Então basta você mandar o seu pix, que é tão rápido, tão fácil, é ministériovansaraiva.gmail.com ministériovansaraiva.gmail.com Você pode fazer isso agora mesmo, em qualquer momento. Eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus retribuirá e abençoará você por ajudar a patrocinar a pregação do Evangelho. Fica aqui a minha gratidão a todos os ofertantes, a todos os doadores, que Deus abençoe você. E agora eu te convido para juntos clamarmos a Deus e juntos orarmos a Deus por obras impressionantes dele na nossa vida agora, na oração da manhã. Bondoso Pai, estamos aqui de manhã orando, clamando, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua proteção, pedindo a Tua paz, pedindo a Tua direção. Nessa oração da manhã, responda-nos. O Senhor sabe o nosso clamor, o Senhor sabe o nosso pedido, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor sabe o que temos passado e vivido. Por favor, Senhor, que as Tuas obras maravilhosas e impressionantes se cumpram na nossa vida, precisamos tanto de um milagre, precisamos tanto da Tua unção, da Tua proteção. Precisamos que o Senhor lute por nós, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor seja nosso comandante general. E é por isso que clamamos a Ti e a Ti somente, porque sabemos que só o Senhor pode resolver nossos problemas. O Senhor é maior que as lutas, maior que as lágrimas, maior que o sofrimento, maior que a angústia, que a ansiedade, a depressão. Pai, visite-nos e faça morada no nosso coração. Fica conosco, Pai, salve-nos para o Teu reino. Alcance os Teus filhos, que esse ministério alcance mais e mais pessoas. Abençoe, Senhor, cada ofertante, cada doador, cada membro do canal, cada pessoa que dá suporte, cada pessoa que tem se tornado um missionário, uma missionária a partir desse canal. Por favor, Senhor, o Grupo Peito de Remador, que ora, que intercede, que dá suporte espiritual de tantas formas. Abençoe cada pessoa que está participando. Por favor, fique com cada um de nós, Senhor, e nos ajude a estarmos na Tua presença sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. E jamais se esqueça, amigo, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.